Vai só uma presa, as outras vão atrás. Há uma que é guia. Tenho uma terra ali de milho, que ela se criar dá aí uns 50 molhos de milho. Milho para milheirada. O que é milheirada? É milho semeado vasto e ao invés de ser para grão, é para folha. Mas geralmente o pasto nós de verão, nesta altura, cortamos muitas terras, outras zonas. Os campos, em geral, se dizem que são nas sediços, isto é, não são semeados. Muitos deles, adonde elas andam, não. E muita erva para cortar, também não. E o que é que há aqui no meio deste mato todo? O que é que elas gostam mais? Cabras, como eu digo, gostam muito da silvazita. A ovelha come mais seco. Não é tão biqueira como a cabra. Elas gostam de tudo, mais quando está a terreno, agora a erva já está a ficar um bocadito dura. E agora, se calhar no verão, vai ter que semear alguma coisa para elas comerem? Não, são pastos que nós arrecademos. E depois temos terras que nós temos feijão, batatas. Pronto, temos tudo para comer aqui. Cabrito até um mês, cinco semanas, máximo seis. Mas o abril também não é a altura em que costumam nascer mais os cabritos? Não, os cabritos é mais pelo Natal, ou seja, no mês de Novembro, para vender em Dezembro. Mas começa em Maio, não é? Os seus, é mais para Maio, é mais tarde. É Agosto, Setembro, é que elas geralmente pegam-me ao chivo e depois já tenho cabritos, pronto, sem ser nessas alturas. Cinco meses depois, não é? Cinco meses, levam cinco meses de gestação. Tanto a cabra como a ovelha, é cinco meses. São vacinadas todos os anos? Vem a ordenhá-las por volta de que horas? De manhã. Dizem que em Abril é o melhor mês para o queijo, fica melhor o Abril, sempre ouvi dizer. Portanto, nessa altura, em Abril, é um leite grosso? Não, em Abril fundo menos. O leite, quanto mais o tempo mais frio tiver, melhor fica o queijo. E fundo muito mais. O calor faz com que o... Pronto. Sora e fica o leite, em vez de ficar no queijo, fica em soro. A altura melhor para aqui nesta região, para comermos os queijos de cabra, será por volta de Abril, é isso? Sim, em Abril, vá, Fevereiro, Março, no momento que o terço não esteja fresco, o queijo também sai bom. Se a senhora ferve o leite? Não. Portanto, é leite cru? É leite tirado, colhado. O leite não é fervido. Portanto, não perde o sabor. Sim, ele fervido fica com outro sabor. Deixa o arrefecer, depois passa-se para um paninho, porque das cabras caem um pelo. Como é que se chamam aqui as gordas? São as cinchas. Quanto tempo está nas cinchas? Três, quatro horas. Simplesmente ponho sal, faço, boto-lhe sal para uma parte, viro, ponho-lhe para a outra. Já depois de feito? Já depois de feito. Tchau. 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 Tchau.